Música Ministro do Superior Tribunal de Justiça mantém prisão de Dr. Jairinho, acusado pela morte de Henri Borel. O ministro João Otávio de Noronha negou o pedido da defesa do ex-vereador do Rio de Janeiro, Jairo Souza Santos Jr., conhecido como Dr. Jairinho, para que fossem estendidos a ele os efeitos da decisão que revogou a prisão preventiva de Monique Medeiros, mãe do menino Henri Borel. Os dois são acusados pela morte da criança ocorrida em março de 2021. No pedido de extensão do habeas corpus, a defesa de Jairinho alegou que ele estaria na mesma situação processual de Monique e que não apresentaria risco caso fosse colocado em liberdade. Mas o ministro João Otávio de Noronha considerou que eles estão em situações diferentes, porque ao ex-vereador é imputada participação ativa na morte do menino, por meio de atos violentos. Já a mãe responde por crime omissivo. Ao negar o pedido da defesa de Jairinho, o ministro Noronha pontuou que, como os fundamentos para a decretação das prisões preventivas foram diferentes, as peculiaridades afastam a alegada identidade fatídico-jurídica entre os correus. Música 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 Música